Ah, o surf pra mim além de ser minha profissão, é o estilo de vida que eu escolhi Através dele que eu procuro minha felicidade Quando eu tô surfando pro lazer fora do campanato é um momento que eu fico em harmonia com o mar É um momento que é pra relaxar, desestressar e também aperfeiçoar as manobras pros campanatos E, pô, eu achei esse meio de vida, né, um estilo de vida, né, meu esporte Pô, eu adoro muito o que eu faço Ser surfista, pra mim é tudo, assim, você fica sempre em agonia com a gente Com a natureza, com o mar